olá meus amigos olá minhas amigas do youtube e aí tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal orquídeas de rondônia que quem fala é antônio prazer imenso ter vocês aqui para fazer mais um vídeo explicativo essa semana estamos falando sobre plantios e replantes de catacetos dendobros denfal oncídios e entre outras e no vídeo de hoje eu estarei mostrando para vocês o replante de uma oncídio como vocês podem estar plantando uma oncídio aí para que ela possa estar ficando forte bonita e cheias de raízes são métodos que eu planto aqui são o são modos como eu planto as minhas aqui tá pessoal e passando essa dica para vocês caso alguém queira estar plantando também desse jeito poderá estar plantando e obtendo ótimos resultados aí nas orquídeas de vocês principalmente com as oncídios que é no vídeo de hoje então já peço por favor antes de começar o vídeo que vocês deixem um like aí nesse vídeo o like de vocês é muito importante tá pessoal para mim e para o nosso canal porque assim o youtube entende que o nosso canal tem conteúdos aí bacanas legais para todos para todo mundo e ele indica o nosso conteúdo para mais pessoas então por favor deixe um like aí qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que eu respondo todo mundo tá aqui é um canal onde nós respondemos todo mundo interagimos com os nossos seguidores e para você que caiu aqui de paraquedas né vamos dizer assim seja muito bem vindo é um prazer imenso ter você aqui e eu também já convido você que não é inscrito para estar se inscrevendo para não estar perdendo nenhum dos nossos conteúdos aqui é um canal onde você vai estar aprendendo a cultivar orquídeas de maneira simples fácil e prática sem muitas complicações beleza temos algumas plantas aqui entrando em estado de dormência essa amarelação aqui pessoal não é doença como vocês podem ver tem bastante entrando aí em estado de dormência tem bastante planta mesmo aqui com folhagem amarela mas isso não é doença é elas entrando em estado de dormência então pessoal sem mais delongas bora para o vídeo aqui vai aqui é um sítio que nós vamos mudar vocês podem observar que ela está cheia de raízes novas ó está cheio de raiz novas que foi uma muda que eu ganhei de um amigo e eu vou estar mudando ela hoje para um vaso cuia eu vou estar mostrando aqui também um vaso esse vasinho cuia bem furadinho embaixo é um vaso bem grande pessoal eu vou estar mostrando aqui ó da abertura de um palmo mais ou menos é um vaso grande para uma planta de grande porte que essa um sítio de grande porte não é questão que seja muito grande questão que ela pode preencher esse vaso aqui ó rapidamente quando começar a soltar as brotações delas o substrato que nós iremos usar hoje pedra brita para colocar no fundo para fazer a drenagem e os chips de coco com pedaços de ossos esses aqui são pedaços de ossos tratados e secos já tá pessoal eu vou usar ele grande assim mesmo não tem problema nenhum é até bom que se a raiz as raízes da orquídea se fixar nesse pedaço de osso é bom que tá vendo que eles têm uns buraquinho as raízes entrar nesses buraquinho é bom que a planta vai ter uma uma super concentração aí de calça né para ela estar suprindo as necessidades dela então eu vou estar plantando ela no chip de coco com a pedra brita é um plantio pessoal simples mas para deixar a planta firme no vaso eu gosto de utilizar a pedra brita tá sempre quando nós fomos fazer um replante ou um plantio de orquídea ela tem que ficar firme no vaso porque ela se sentindo firme dá mais disposição para planta e força para ela poder soltar brotações raízes e até mesmo flores mais para frente então vamos começar aqui tá no nosso plantio eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo para aprender certinho por favor tá é um plantio simples mas que sempre dá resultado aqui no meu orquidário e é um meio que vocês podem plantar tá tem vários tipos mas esse é o modo como eu planto as minhas tá ok bom então vamos lá pessoal primeiro aqui o vasinho cuia né aonde nós vamos estar plantando vamos fazer uma camadinha de uns dois dedos de pedra eu gosto de dar uma espalhada para ficar retinho assim pessoal aí agora eu faço a medida aqui ó eu coloco e faço a medida para ver se vai ficar muito fundo no vaso deixa eu só ver aqui aqui assim tá bom vou colocar mais pedra brita então para poder fazer uma medida que ela não fique afundada no vaso colocar aqui no chão aí ó tá aqui agora vamos jogar o chip de coco lavado já vocês podem observar eu vou tentar puxar aqui para vocês verem puxar o zoom aí vocês podem ver que ele está molhado tá lá vem bem pessoal o substrato de vocês antes de utilizar tá lá vem bem bem lavadinho todo tipo de substrato todos pessoal vocês podem estar lavando aqui ó do jeito que está aqui nós vamos colocar a planta e vamos cobrir com pedra brita por que que eu faço assim pessoal eu faço assim porque a planta vai ficar encostada aqui nesse substrato e coberta por pedra brita então quando as raízes delas saírem as raízes vão grudar no no osso e no chip de coco e nas pedra brita que estão em cima então assim ela vai conseguir puxar nutrientes desses dois desses três tipos de substrato de uma vez só beleza então vamos pegar aqui mais pedra brita né para completar eu vou mostrar para vocês como eu armazeno as minhas pedra brita e os meus é substrato eu coloco nesses baldes o grandão aqui tá a pedra brita olha lá aqui está a pedra brita então eu vou preencher mais com pedra brita ali e pronto aqui pessoal já enchi mais com pedra brita aqui né agora vamos estar colocando a planta e estar fazendo o completando com a pedra brita espero que esteja dando para vocês verem aí certinho só coloquei a planta e só firmadinha nas raízes agora a gente vem completando com a pedra brita ao redor damos uma espalhadinha assim bem simples tá coisa muito bacana simplesinha pessoal é tô gostando de ver aí a interação de vocês tá no canal bastante gente comentando aí Salvador, Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Guarulhos, Rio de Janeiro de todos os cantos pessoal comentando de Rondônia é gostaria que vocês continuassem comentando aí para nós sabermos aí um pouco sobre vocês de onde vocês são de onde vocês nos assistem eu falo de Rondônia cidade de Cerejeiras muito quente aqui ultimamente mas graças a Deus deu uma chuvinha vou mostrar aqui está o nosso replante ó vocês podem observar que a planta ficou bem firme olha só planta ficou bem firme eu vou estar colocando em um lugar mais claro aqui para vocês só um momento aí assim ficou a nossa auxílio planta bem grande ela ficou bem firme bem presa no substrato desse modo aqui rapidinho o que que vai acontecer rapidinho ela já vai se adaptar a esse substrato aí e vai soltar soltar bastante enraizamento grudando se fixando aqui nas pedra brita e quando as raízes descer as raízes vão encontrar o chip de coco e o osso aí provavelmente provavelmente ela vai engordar mais esses bulbos e eu vou colocar um fertilizante para ela vou colocar esse fertilizante aqui tá que é o osmocote um fertilizante de liberação lenta vou tentar focar para vocês poderem ver certinho como ele é de liberação lenta ele é umas bolinhas e eu faço essas trochinhas aqui com o sombrite faço essas trochinhas aqui com sombrite eu corto um quadradinho coloco a quantidade de fertilizante dentro e queimo as bordinhas para grudar e fechar o pacotinho aí só vem e coloca aqui e fica seis meses aí na planta agindo sem necessidade de ficar trocando vai ser seis meses soltando o fertilizante aí para a planta para poder estar tendo ótimos resultados pessoal esse é o plantio aí da nossa auxílio esse daqui é uma dica de plantio para vocês tem vários outros meios né de plantio mas esse é o modo como eu gosto de plantar dessa forma aqui pessoal não vai segurar muita umidade vai segurar só no meio lá onde está o chip de coco mas por ter pedra brita em cima e embaixo a água vai escorrer 100% então não vai ficar aquela umidade excessiva para acabar agredindo a planta e acabar matando ela beleza esse daqui é um meio aí para vocês plantar fica a dica aí quem quiser plantar assim pode plantar que dá ótimos resultados nosso vídeo de hoje é só esse tá pessoal é uma dica simples aí de plantio igual todos os nossos vídeos aqui no canal são vídeos simples mas que obtém ótimos resultados aí eu tenho ótimos resultados aqui nas minhas plantas e espero que vocês também tenham aí nas de vocês beleza pessoal é muito obrigado por terem assistido até aqui peço que vocês deixem um like aí você que não é inscrito já se inscreva aí também para não perder nenhum dos nossos conteúdos e eu vou estar deixando três links na descrição do nosso canal para quem quiser acessar e conhecer a nossa loja virtual de joias e semi joias é o nosso curso completo de como cuidar de orquídeas em casa e para você que queira se tornar membro e ter aí um uma atenção ganhar benefícios e vai ter meu whatsapp pessoal para estar esclarecendo qualquer outra dúvida em relação a orquídeas fechou pessoal fiquem todos com deus um grande abraço e até o próximo vídeo